A nossa mais nova mini-lua, uma mini-lua temporária, ela não foi só apenas fotografada, como a rotação dela, detalhes aí da sua trajetória foram calculados aí pelo pessoal, pelo Gianno Camassi lá do Virtual Telescope Project, lá na Itália. Eu vou mostrar pra vocês a foto, a imagem que ele conseguiu fazer desse asteroide, possivelmente um pedaço de um foguete também pode ser. Eu já vou explicar tudinho pra vocês, vou mostrar essa foto, né, dessa nova mini-lua temporária que o nosso planeta Terra tem agora, né, e vai ter ainda, né, vai continuar tendo pelos próximos meses. Só peço que antes, claro, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nem um vídeo novo. Richard, antes de mais nada, né, já mostra pra gente aí a foto dessa mini-lua. E está aqui, olha lá, essa foto, como eu disse, né, mostra o objeto 2020SO, tá? Esse objeto, ele foi descoberto agora em setembro, é esse pontinho aqui que vocês estão vendo, ele foi descoberto em setembro de 2020, e os cientistas previram, né, que poderia se tornar uma mini-lua do nosso planeta em novembro já, né, E realmente isso aconteceu, a máxima aproximação aconteceu ontem, né, primeiro de dezembro de 2020, foi quando esse objeto chegou, né, a meros 50 mil quilômetros, né, aproximadamente 50 mil quilômetros do nosso planeta Terra. Olha isso, né, muito, muito pertinho mesmo. Isso dá mais ou menos aí cerca de 10% da distância da Lua, até menos, né, do que isso, 10% da distância da Lua. No momento que essa foto foi feita, né, ele estava a cerca de 80 mil quilômetros do nosso planeta. Foi feita ontem também, né, primeiro de dezembro, só que num horário diferente do momento da máxima aproximação. Estava, então, a 80 mil quilômetros e chegando mais perto, né, chegou a cerca de 50 mil quilômetros. Aqui a gente consegue ver, ó, antes, né, antes de mudar de imagem, esse aqui é o objeto 2020 SO, que eu já vou explicar pra vocês também, que pode não ser um asteroide, na verdade pode ser aí um pedaço de um foguete, tá? E por que que aqui tem uns riscos e aqui essa outra imagem? Explica isso aí, Richard. Isso aqui é porque nessa observação, né, que foi feita lá em Secano, na Itália, com a unidade robótica chamada Elena, que é do projeto Virtual Telescope, do Gianluca Massi, aqui o telescópio, ele ficou acompanhando o objeto. Então tudo que vocês estão vendo aqui ao redor riscado são as estrelas de fundo, né, que ficaram riscadas aí. Foi com uma exposição de 120 segundos, tá? Aqui, por outro lado, né, aqui a gente vê as estrelas paradas e o objeto aqui nesse pontilhado, tá? Aqui foi uma exposição de 60 segundos e ao invés de perseguir o objeto, no caso, aí perseguiu só as estrelas, para as estrelas ficarem paradas e a gente conseguir ver o movimento aparente dele. Essa foi uma exposição de 60 segundos e dá pra ver aqui o espaço, né, que esse objeto percorreu em um minutinho, né, um minutinho aí de exposição. Então aqui, essa imagem maior, são dois minutos de exposição. E, Richard, é verdade que descobriram, né, a rotação desse objeto? Sim, conseguiram descobrir a rotação desse objeto, que é de cerca de 10 segundos, acreditem, né? Cerca de 10 segundos apenas, né? O que isso significa? Que pode não ser, né? A rotação, ela também está corroborando para aquela teoria de que isso, na verdade, não é um asteroide, tá? Essa mini-lua temporária da Terra, ela pode, na verdade, ser um pedaço de um foguete de uma missão chamada, deixa eu anotei aqui para não esquecer, uma missão chamada Surveyor 2, né? Ou seja, um estágio de um foguete dessa missão Surveyor 2, que foi uma missão com destino à Lua em 1966. E aí que tá, né, um pedaço desse estágio de foguete desapareceu para sempre, né, meio que para sempre, e agora, provavelmente, pode ser isso. Inclusive, Paul Shodas, né, lá da NASA, do Laboratório de Propulsão a Jato, e também o David Farnocchia, eles estão dizendo que tudo indica, né, ainda mais com essa observação do Gianluca Massi, do projeto Virtual Telescope, lá na Itália, essa foto que eu mostrei para vocês, isso também está corroborando para mostrar que, de fato, pode ser, né? O brilho é consistente com o estágio de um foguete, a trajetória é consistente com o estágio desse foguete aí que a gente perdeu de vista, e também a rotação, né, também é consistente com o estágio de um foguete. Ou seja, esse objeto, ele completa uma volta ali em torno do seu próprio eixo em apenas 10 segundos. Isso a gente conseguiu perceber. Na verdade, Gianluca Massi conseguiu perceber durante essa observação e conseguiu mostrar aí para a gente. Ah, Richard, mas esse objeto, ele vai ficar por quanto tempo orbitando a Terra? Por que ele é chamado de mini-lua, né? Mini-luas são objetos temporários, né, asteroides, pedaços aí de rochas espaciais, que, dependendo do movimento que faz perto da Terra, acaba sendo capturado pela nossa gravidade. E aí esse objeto, ele deixa de orbitar o Sol, ou seja, deixa de completar suas voltas ali, né, ao redor do Sol, para, por algum momento, ficar orbitando a Terra. Por isso que é chamado de mini-lua, e não de lua propriamente, porque não está mesmo numa órbita estável ao redor do nosso planeta. É uma órbita meio doida ali, né, que o nosso planeta acaba pegando o objeto, ele fica ali girando em torno, mais ou menos ali, só que ele acaba sendo estilingado para bem longe. E é exatamente isso que vai acontecer com esse objeto 2020 SO, tá? Ele foi aprisionado, digamos assim, temporariamente pelo poder gravitacional do nosso planeta Terra, mas, nos próximos meses, ele deve ser arremessado novamente para o espaço e aí ele volta a se tornar ou um asteroide ou um pedaço de um foguete perdido aí orbitando o Sol e não mais a Terra, tá? Eu vou mostrar para vocês agora essa animaçãozinha para vocês terem uma ideia do que que acontece, ó. Aqui está o objeto. Isso depois que ele for arremessado de volta para o espaço, tá? Aqui, ó, é quando ele foi descoberto, tá? Aqui está a Terra. Aqui está a Lua girando em torno da Terra, ó. Isso foi a máxima aproximação de ontem, 1º de dezembro. Aqui ele vai fazer uma outra máxima aproximação em 21 de fevereiro, agora de 2021, já, nos próximos meses. E aí depois, provavelmente, né, tudo indica que ele vai ser lançado de volta aí para o espaço, tá? E vai deixar de ser uma mini-Lua da Terra. Como eu disse para vocês, né, mini-Lua são normais, isso acontece de tempos em tempos. Teve uma aí recentemente, agora a gente tem mais uma mini-Lua, deixa eu só fechar aqui, porque eu acho que está travando. Prontinho, ficou melhor, né? Agora a gente já tem mais uma mini-Lua, que é o objeto 2020 SO. O diferente dele é que a gente não tem certeza se ele é de fato um asteroide ou um pedaço de um cometa. De um cometa, perdão, de um foguete. Tá? Um estágio ali de um foguete. Tudo indica aí, né, está corroborando para que seja, de fato, um estágio de um foguete. Mas os próximos capítulos dirão, né, o que de fato é esse objeto. Você tem alguma sugestão aí? Não esquece de deixar aqui nos comentários, assim a gente bate aquele papo gostoso aqui, tá certo? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os links eu sempre deixo num comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri